Com a ajuda da Central Integrada de Segurança e Inteligência, a Polícia Militar de Aracruz conseguiu identificar um veículo suspeito de servir ao tráfico de drogas do município. Imediatamente foram iniciadas buscas pelo veículo, sendo ele abordado no bairro Polivalente. Durante a abordagem, três indivíduos foram detidos, entre eles um comandado de prisão em aberto por uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Nova Conquista. Foi apreendida também uma grande quantidade de maconha, balança de precisão e dois radiocomunicadores. Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao DPJ de Aracruz. Na noite do último sábado, policiais militares realizaram importantes prisões e apreensões na sede de Aracruz. No bairro Limão, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, 45 munições calibre .38 e 13 munições calibre .32. Um rapaz foi detido. Já no bairro Nova Conquista 2, outro rapaz, já conhecido pela participação no tráfico de drogas na região, foi abordado, sendo encontrada uma pistola calibre .380 e 15 munições. Os detidos e os materiais apreendidos foram conduzidos para o DPJ de Aracruz. Um rapaz foi abordado pela polícia militar em Jacupemba e com ele foi encontrada uma bolsa contendo 9 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, 25 pedras de crack e 40 reais em dinheiro. Já em outra ação, no bairro Nova Colatina, a mesma equipe avistou dois rapazes que fugiram por um cafezal. Após buscas no local, os policiais encontraram 84 pinos de cocaína, 75 buchas de maconha e 61 pedras de crack. O indivíduo detido e os materiais apreendidos foram conduzidos ao DPJ de Aracruz. Na tarde do último sábado, durante a Operação Verão, um motorista foi abordado enquanto trafegava pela S010 em Barra do Saí, seguindo o sentido Barra do Riacho. O condutor trafegava fazendo zigue-zague e um pedestre quase foi atropelado no acostamento da via. O veículo chegou a sair da pista. Imediatamente foi dada a voz de parada ao motorista, que parou e não esboçou reação durante a abordagem. Ele se negou a fazer o teste etílico, mas como apresentava claros sinais de embriaguez, ele foi conduzido ao DPJ de Aracruz, onde foi feita a prisão em flagrante por direção perigosa e embriaguez ao volante.